Placas para as gatas afiarem as unhas. Placas de cortiça. Assim, não é? Está um bocado rugoso, mas deve dar. Ainda há uma. Ainda há uma. Mas é muito a vida em fora. Ah, é para aquela barragem onde não apanha televisão nem nada. Isso não é barragem aí. Aí não apanha televisão. Já estivemos a ver outra vez. Eu já estou a conhecer a estrada. Tivemos que ir para a calça do Saka e não apanhava televisão. A gente foi para aqui. Isto aqui é um pânico. Pois é. Não sei porque quiseres vir para aqui. Há sítios que não devias vir. E tu vens. Talvez se eu me saísse. Não sei. Eu acho que é. E eu não sou. E eu não sei. E eu sou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FICA INCLINADO PORQUE AÍ TÁ MAIS ALTO FEIXO PROTO 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 TOO Música Novas construções Ao lado do antigo teatro cinema O Campinho que está a abandono Não, mas não são grande coisa Não são grande coisa Empardaram isto tudo Cineteatro E assim ficou Vamos paraitar aqui na porta que ainda não está empardado É a única coisa que não empardaram ainda Vamos lá Aqui Procurando um sítio para comprar coisas A comer pão E a sede do Partido Comunista Português Mais ao fundo Obrigado 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 Agora foi a separ Pois é Temos que pôr a máscara Deve ser caro É isto mesmo Temos agora a comida para os gatos Para amanhã Para amanhã para eles Temos que pôr a mais Criquete Diz Temos que pôr a mais Tchau, tchau. Sintonizando os canais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu adresso a casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver Só que eu queria limpar a casa de banho, sabes? Mas podemos ir Não sei, é que tem que ser necessário limpar, por acaso não sei Deixa-me ver a sua hora, a sua hora de sofrer Pois Vamos aqui para a sua hora Olha o Lidl O Lidl já tem bombas de gasolina Já tem? Já Este é que tem O Lidl é que tem Sim Este também Acho que não tem nada disso Ya Não temacha Para o mesmo Um O que é isso?